Ei, e aí galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sareivar E olha, eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas Gosto de dançar, gosto de cantar E também, uma das coisas que eu gosto é andar de skate E eu vim aqui na Praça do O, gravar um vídeo de dança Mas eu já tô aqui Aí eu vi as pessoas andando de skate e eu falei Pera, tô com vontade de ser um bem Não sou skatista profissional, eu sou atriz, né? Então eu faço isso por um hobby, porque eu gosto E porque é sempre bom aprender coisas novas Então eu vou dar um rolê E vou filmar pra vocês, bora lá E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me sigam no Insta. Gabriela Seraivá. Sigam o Diogo. Que arrasou nas filmagens. Diogo Estrela. E é isso. Se vocês quiserem mais vídeo de skate. Se vocês quiserem de dança. Desafio. Só mandar aí nos comentários. Que eu estou olhando tudo. Um beijo. E até o próximo vídeo.